Hoje a gente trazendo para vocês mais um excelente som aqui, desta vez um equalizador Tecnix, aparelho muito bacana, ele é compacto e competente também. A gente vai vendo aqui o gabinete em muito bom estado, as duas laterais aí, e todas as conexões ECA, entrada e saída de linha e também entrada e saída para tape deck. Aqui a gente vai vendo o modelo SH8028, aparelho que funciona aí de 127 a 220 volts, 60 hertz, toda a serigrafia em excelente estado. A gente vê aqui o seletor de voltagem e mais uma suíte de alimentação elétrica também, com todos os dizeres aí de como sair de fábrica. A gente vai vendo também cabo de força em excelente estado, original e ainda com um aviso que vinha também de fábrica. Muito legal, muito conservado, eu vou virar, eu vou fazer as conexões e a gente vai ver e testar esse lindo equalizador da Tecnix. Eu volto já já. Já liguei o equalizador, e a gente vai podendo apreciar a beleza desse equipamento. A gente vê todos os LEDs vermelhos, né, para cada tecla, todas as teclas presentes. Aqui a gente vai vendo toda a graduação aí, ó, em perfeito estado. Esse aparelho tem aqui a tecla Equalizar. Quando você desaciona, ela não equaliza, o som fica natural, como vindo da fonte que está emitindo o sinal. Tem a tecla para você equalizar também o tape deck. Então, o aparelho traz aí as funções necessárias para você curtir o seu som com a melhor qualidade, né. Tem aqui a tecla Liga-Desliga, Tecnix, modelinho SH-8028. A gente está ouvindo aqui os dois canais já em funcionamento. Está equalizando aqui o som que vem de um toque a disco. E a gente vai ver como está o funcionamento dele aqui, ó. Vou tirar tudo, ó. Vou tirar dos dois canais aí, ó. Tirei tudo aí, ó. Está certo? E a gente vai colocar agora o som agudo. Eu vou colocar aqui do lado direito primeiro. Você equaliza para o canal. Eu estou fazendo apenas um teste de funcionamento. Então, a gente vê o agudo em destaque aqui, ó. Perfeito? Se você quer os sons médios, aí você... Perdão. Eu estou levantando a câmera demais aqui, ó. Aqui a gente tem só os médios, né. Também funcionando normal aí, né. E se você quer apenas os sons graves, então... Vamos pôr aqui nos dois canais. A gente vê... Apenas os sons mais belos. Você tem tabela de equalização, você acha aí na internet sem problema, né. Então, a gente vai pôr um som mais agradável um pouquinho aqui. E a gente vai vendo já uma melhoria. E isso fazendo, assim, de uma maneira bem descompromissada, né. A pessoa faz uma equalização bem feitinha, o som fica muito agradável. A gente vai vendo também, ó. O gabinete do aparelho está em muito bom estado. Pouquíssimos risquinhos aí, né. Não afeta a pintura, não tem ferrugem, nem amassado. Nada, nada, nada. Com isso, gente, eu vou dar por apresentado aqui, esse lindo Tecnix, esse SH-8028. Muito, muito competente esse equipamento. Que dá um charme também no seu conjunto de sons. Fico por aqui, agradeço a todos. Grande abraço. Até a próxima. Se Deus quiser, até lá. Tchau. 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 Tchau.